Dali a gente começou a conversar de Instagram, depois trocou o WhatsApp, e aí foi quando ele me chamou pra ir pra casa dele, final de semana de churrasco ali e tal e tal, beleza, fomos se aproximando ali. Sim. E nisso, logo em seguida, surgiu a festa de meio milhão de seguidor dele. Ele fez 500 mil seguidores e nisso ele falou, ah, eu quero fazer uma festa pra uns convidados. Falei, a gente tá em pandemia, e logo você vai estourar isso aí, ah, não tem problema. Chamou, acho que foi 80 pessoas, mais ou menos, 50, 80 pessoas dentro da casa dele. Mas que os pais? Tava só a mãe, o pai não, ele não mora com o pai dele. Ah, é, tava só a mãe. Só a mãe. Só a mãe. Sim. Lá em Brasília mesmo? Lá em Brasília, na tal mansão que hoje a Globo é louca tentando descobrir, enfim, aquela famosa mansão que eles compraram. Ah, tá. E aí foi quando ele falou, ah, eu quero fazer essa festa. Eu falei, ó, além de produtor, eu sou influenciador, a gente pode conseguir muita parceria, até pra evitar gasto e tudo. Então a gente conseguiu muita coisa. De bebida, enfim, de tudo que precisava ali pra aquele evento. Cantores sertanejo, fiz vários amigos duplo sertanejo lá de Brasília, pedi pra ir, enfim. Fizemos uma festa dentro da casa e que estourou e foi até de manhã. Todo mundo cheio do pau. Ele tomava o quê nessa festa? Ah, nem acompanhava não, mas todo mundo ficou meio louco. É bebida ali. Sim. Ali tinha destilado, tinha um chope, enfim. E aí foi quando eu fui ficando mais próximo do Renan. Nessa festa, é... Mas ele sabia que você era homossexual? Com certeza. Ele sabia, ele tinha certeza. Sim. Sempre a gente, sempre conversou e sempre foi aberto bem antes de ter algo, entendeu? E não tinha algo até agora, até então aí. Até então não. Aí foi quando eu promovi a festa, a gente fez a festa, foi até de manhã. E nisso eu falei, tô indo embora. Cuida aí, mais tarde a gente vem pra organizar as coisas e tal e tal. Ele, não, pode dormir aqui. Aí cachaça no ar e tan-tan-tan e beleza. Aí foi quando a gente começou a se conhecer melhor, entendeu? Aí você ficou com ele nessa festa? Foi após a festa. A gente nunca deixou bem claro pra ninguém. Eu sempre viajei com o Renan, o Brasil inteiro, a trabalho que eu cuidava da agenda dele, né? E aí íamos pra podcasts, íamos pro programa de TV, presença VIP em shows, enfim. E aí a gente sempre... Mas na madrugada dessa festa, você ficou com ele? Fiquei com ele. Então primeiro você ficou e depois que começou a trabalhar com ele? A ordem é essa? Foi essa. Entendi. Inclusive ele que me deu esse convite, né? Ele me deu esse convite de... Ah, só tem um assessor que, enfim, me dá calote, me dá não sei o que e tal. Eu falei, ó, nem vou cobrar. Ele, enfim, passava por maior situação lá ele com a mãe dele. Eu falei, ó, que cobrar? Vamos fechar tuas agendas e bora botar o pessoal pra te conhecer. Brasil pra te conhecer. Porque assim, até então, era o filho do presidente. E o pai não falava nada? Não. Relação zero? Nunca comentou nada a respeito do que isso quer dizer? Não, falava nada dessa sua amizade, você com ele, alguma coisa? Não, não. Inclusive fomos em evento com o pai dele junto. Mas o pai dele nem desconfiava nem de longe. Ah, creio que não. Não. Creio que não. A mãe eu posso dizer que talvez ela tenha, não sei, talvez ela poderia levantar uma suspeita porque sempre tava ali com a gente, né? Depois dessa festa, logo em seguida, acho que passou a ser... Nessa festa vocês dormiram juntos? Dormimos juntos. Transaram? Não. Só ficaram? Só ficamos. Nos conhecemos melhor ali. Tchau.